El Shaddai, o Tonto Podemos. Aleluia Jesus! Aleluia Jesus! Aleluia Jesus! Aleluia Jesus! Aleluia Jesus! Aleluia Jesus! E a unção Toque agora E estenda a mão O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Compre a multidão e toque nele Virtude sairá O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui E estenda a sua mão e toque nele Ele vai te curar No certo dia uma mulher Já não tinha esperança, ela chorava Ouviu falar o nome de Jesus E esse nome poderoso me curava A esperança ela voltou Pois naquela hora que Jesus passava Mas existia uma multidão Ela rompeu, tornou nele e foi curada Jesus, um filho de Davi, está passando aqui Até a hora que o destino dele faz curar Pois a virtude e a unção Corre agora e estenda a mão O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Com pouca multidão e toque nele Virtude sairá O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Cristo já está passando aqui Entenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar O Todo-Poderoso está aqui O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Com pouca multidão e toque nele Virtude sairá O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Amém Amém